Olá! Você sabia que com o PDV Legal você consegue fazer impressões via Bluetooth? Dessa forma, você consegue atender seus clientes na mesa, utilizando celulares e tablets, e imprimir seus pedidos direto na cozinha. Na prática, nosso sistema funciona assim. Você navega pelas categorias de produto, seleciona os produtos solicitados, pode até adicionar modificadores ou fazer uma remoção, e avança para a tela de pagamento. Você pode escolher entre as formas de pagamento cadastradas e pronto! O pedido já foi concluído e a venda já está registrada no sistema. Para simular esse cenário, eu estou utilizando um smartphone Android e uma impressora Bluetooth da Datex. Finalizando a compra do seu cliente, você consegue fazer a impressão do seu cupom. E aí, viu como é fácil? Qualquer dúvida ou informação, estamos à disposição! E aí, viu como é que foi? E aí E aí E aí E aí Obrigado.